Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de análise, teorias e reação E dessa vez com o primeiro trailer com cenas reais Da sétima temporada de Game of Thrones E que cenas? É! Tem cenas muito interessantes ali no meio Tem algumas meio... é? E outras meio... uaaaaaaaaa É... é a primeira temporada que a gente vai ter Que a gente vai ter os livros de base, né? Mas vamos começar que tem bastante coisa pra falar Uhum... o trailer começa com a nossa rainha favorita Cersei Cersei da Beach Ela falando sobre os inimigos da coroa e dos Lannister Inimigos ao oeste, inimigos ao leste, inimigos ao norte, inimigos ao sul E nós vemos ali o Grey Worm e o Zansully da Daenerys A Arya andando a esmo de cavalo Um barco Um navio, né? Que... o que a gente presume é que seja o navio do Euron Greyjoy Ele tem uma flip, né? O do Leon também não tá sozinho Então... eu acho que seria mais fácil ser o... 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 o Euron... o Euron Greyjoy que o filme E... na outra cena a gente vê alguém amulando uma espada Aí ela tá falando que não importa onde venham os inimigos, eles vão derrubar Aí aparece ali uma sala lindíssima com o Jaime E depois ela finalmente na primeira a ser assentada no... no Iron Throne Com ele ao lado dela Recebendo alguém que ela não tá com muita vontade de receber Porque ela tá com uma carinha bem de cu O que a gente tá teorizando aqui que é o banco É... porque o banco... o banco teve... apoiou o Stannis na guerra Mas o Stannis perdeu Então é bem possível que eles tenham já ido pra cobrar a dívida deles da coroa Que a coroa tem uma dívida muito grande com o banco E que o Tywin sempre se recusou a pagar com o dinheiro de Lannister Pra poder justamente... não ter nenhum tipo de despesa Com o banco Bom avô, hein? E aí nós temos um pequeno flash do exército Lannister Se movimentando Provavelmente indo pra King's Landing E deixando todo aquele lado oeste de Westeros completamente desguardo em si E nós terminamos com ela dizendo que eles são os últimos dois Lannisters que importam E aí isso serve como transição pra gente ver o Tyrion Em um penhasco perto de Dragonstone com os três dragões da Dany E a Dany chegando finalmente a Westeros Tô ruim das duas palavras hoje A Westeros depois de tantas temporadas nas sete a gente finalmente vai ver ela chegando E daí ela até em um momento emocionante coloca a mão na areia Tipo é o lugar onde ela nasceu, onde a família dela se criou Sim Então é um momento emocionante pra ela E aí nós vemos ela sentada pela primeira vez no trono dela lá E aí nós temos as primeiras, eu diria que as primeiras cenas mais interessantes desse trailer Que são o Exército Unsullied no que parece ser Castly Rock É porque mostra uma casa e ela tem um L bem grande em cima Então dá pra entender que são os Lannisters e que realmente Agora, o que me incomoda um pouco nessa cena Ela tá em Dragonstone Como é que os Unsullied chegaram daquele lado? Se eles desceram pra Dorne Pra depois subir um exército inteiro Pra depois subir pros Lannisters Isso aí na geografia de Westeros são meses Não é uma semana, não é duas semanas, são meses Sendo que pelo mar seria muito impossível eles darem a volta, contornarem ali E chegarem do outro lado por conta dos ventos do inverno Que tem tempestades horríveis Então assim, vamos começar de novo com essa palhaçada de ficar pulando o tempo Ah, mas é que são linhas temporais diferentes Linha temporal, caralho, isso aí é furo de roteiro E eles vão abusar disso nessa temporada Uma entrevista recente pra Entertainment Weekly E o Nicolai Koster Valdau, que é o Jamie Lannister Falou que as coisas estão mesmo se movendo muito mais rápido do que o normal Que coisas que aconteceriam em uma temporada Estão acontecendo em um episódio E eu não consigo levar fé nessa maneira apressada de fazerem as coisas Porque o que era legal das primeiras temporadas de Game of Thrones E o que a gente gostava tanto Era como eles tomavam o seu tempo construindo a história Pra daí depois no novo episódio dar um soco na nossa cara Isso, é toda uma preparação na temporada pra um episódio foda E, cara, não é assim que funciona Mas enfim, vamos continuar que vai ter mais coisas pra gente falar ainda disso É, daí a gente ouve a Dany falando que o trono é dela e que ela vai pegar o trono dela logicamente Depois da Dany, então, nós temos o Jon Nós temos todo mundo aclamando ele como o Rei do Norte O que é meio... parece meio um omen Porque a última vez que eles aclamaram o Rei do Norte Esse Rei do Norte foi brutalmente cessado pelos Lannister Sim Nós temos um pequeno relance na sala onde ele tá da Brienne Então ela já voltou E nós vemos também a Lady Mormons junto com eles, né, no Norte Nós temos uma pequena cena do que parece ser o Mindinho falando com a Sansa Sim E a narração dele dizendo que os seus pais, seus irmãos estão mortos e você é o que sobrou Mas eu não posso dizer com certeza absoluta que era com a Sansa que ele tava falando Porque não mostra ele falando que não pode ser ela, pode ser o Jon, pode ser qualquer um Exatamente Não mostra ele falando especificamente, então eles podem estar nos querendo enganar Ele tá falando com o Jon Snow e não com a Sansa Aí naquelas cenas picotadas nós temos uma cena da Muralha Então a gente vê um pouco de neve na Muralha A gente vê o Theon Greyjoy em uma cena meio frenética Onde parece que tá alguma coisa pegando fogo O que a gente acredita que seja eles sendo atacados pelo Euron Greyjoy Faz todo sentido Isso teria bem lógico, eles já teriam construído os navios pra perseguir o Theon E daí em outra cena bizarra do episódio nós vemos a Melisandre olhando de cima Dragonstone É, eu acho que ela provavelmente vai procurar a Daenerys Porque a Daenerys tem uma certa ligação com os deuses, com os Badris Vermelhos, os Red Priestess E eu acho que também isso vai fazer bastante sentido porque o Tyrion conhece ela Porque ela serveu Stannis, enfim, vamos ver como é que isso vai se delinear Verdade Depois nós temos um pouco de ação do outro lado da Muralha Nós vemos alguém fugindo, né? Não, alguém não, o Jon fugindo do outro lado da Muralha O que eu, a minha teoria é que talvez eles tenham ido resgatar o Bran Pois é, como é que ele vai saber disso? Ou, eu não sei, sabe? O Bran consegue se comunicar por outras pessoas, ele já, ele usava o Hodor, ele usava os animais Então eu vejo que talvez ele tenha uma maneira de falar com ele Talvez até os sonhos que ele pode usar Talvez até os sonhos que ele pode usar E aí a gente vê um navio pegando fogo Que é o que o Risa falou, provavelmente um navio do Tyrion E nós temos também as primeiras cenas da Arya Sim Sozinha, fazendo uma fogueira Porque a Arya não conseguiu chegar A Brienne já chegou em menos tempo que a Arya Porque, né, são linhas temporais diferentes Então ela, a Arya que sabia todo o caminho não conseguiu chegar Mas a Brienne chegou de novo Talvez depois de ver a morte do irmão e da mãe dela Ela tenha achado que não tem ninguém em Westeros, em Winterfell Então pra que ela vai pra Westeros? Pra ela, a família dela não existe mais Mas eles provavelmente já estão lá A notícia está se espalhando por todo o reino Sabe? Tipo, a única coisa que ela tem pra fazer é ir pra Westeros É pra ir pra Westeros É pra... Pro Norte Pra ver se ela consegue alguma coisa lá Pois é Mas talvez ela também tenha algum ressentimento com a Sans Alguma coisa assim Não, acho que não Eu não sei Eu não sei as motivações Talvez antes de voltar pro Norte Ela queira matar a Cersei Ela queira matar... Pode ser Todas do Centro Clegane, Dragon Clegane Sabe? Todos os Clegane Sabe? Todo mundo está na lista dela Talvez ela queira terminar a lista Antes de voltar pra Winterfell De alma lavada Não sabemos Nós temos mais algumas cenas de guerra Dothraki atacando Dothraki atacando A céu aberto Então eu não sei onde eles estão Eles estão provavelmente em Westeros já Sim, com certeza Mas onde o Westeros não é pequeno Eles provavelmente devem estar ali Em um lugar que não tem neve Deve ser o sul E aí nós temos a fala dos Sordavos No trailer Falando que eles tem que deixar as animosidades de lado E se juntar Se não todos Quem vai ser o esqueleto Que vai se sentar no plano de ferro A gente não sabe se ele está falando isso pro Jon Se a gente está falando isso pra Dany Se ele está falando isso pra alguém Que está tentando socorro ao Jon Se aquelas imagens que vazaram tiverem certas Aquele encontro da Dany com o Jon Vai representar aqui Provavelmente os dois Tentando resolver as animosidades deles Uma outra cena também tem Tem uma cena de pegação né É, nós temos várias cenas repicadas Depois desse filme Nós temos o Montanha Com a nova armadura dele Toda preta Com o símbolo da Cersei Nós temos O Grey Worm e a colega lá O Grey Worm e a Missandei E também A Yara e a Ellaria Se eu queria um grupo Não Não vai pedir ninguém Tá, vamos lá Entende? E daí nós temos a Yara e a Ellaria Sandy Isso, se pegando também Faz sentido pra mim Tá ok, é Nada de mais Também temos uma cena do Jon Brigando com o Littlefinger Brigando com o Littlefinger nas catacumbas de Winterfell Nós temos mais cenas de luta Nós temos uma cena da Arya ali embaixo de uma cama Por um motivo que a gente não sabe A gente não sabe nenhuma das motivações da Arya nesse momento Ela tá totalmente avulsa nesse trailer Nós vemos a mão do Sir Jara Mormont saindo de um buraquinho de uma prisão E as últimas duas cenas que eu achei que foram as mais importantes do episódio Que foi alguém derrubando um peão de leão em cima de um board Provavelmente o Tyrion Nós achamos que é o Tyrion Pela mãozinha Mas isso também não quer dizer nada Não quer dizer que os Lerencia fossem derrotados Quer dizer só que talvez ele estivesse fazendo algum planejamento É, alguma estratégia Mas é só pra gente achar que eles foram derrotados E finaliza com o Drogon em cima de um campo de batalha Não sei se atrás dos inimigos ou atrás do exército da Dany Acompanhando o exército da Dany Acompanhando o exército E como a gente viu a Dany vai montar o Drogon Mas a gente não consegue ver se ela está montada naquele momento Então se aquela Aquela provavelmente não é a grande luta da temporada Então provavelmente a gente só vai ver a Dany montada no Drogon na grande luta da temporada É, eu acho que foi o Tyrion que revelou um pouquinho mais Deixou mais dúvidas Deu um pouco de incerteza nessa questão de correr tudo Deixar tudo muito rápido Isso eu não gostei Mas enfim, as coisas estão se delineando pro seu final Deu pra ver claramente Sim E eles vão começar a juntar o balde de vez Enquanto é todo o final Antes que o Mark escreva os filmes Algumas coisas que eles não mostraram O rei atrás da muralha O... O rei da noite O rei da noite Não teve nenhuma menção aos White Walkers Talvez porque eles ficaram tanto atrás dos outros trailers Que já tiveram Os outros limps Os outros teasers Nós não vimos o Bran em nenhum momento Nós não vimos o Gendry Que talvez tenha sido Que tenha escapado Que ele fosse aparecer Nós não vimos nada do Sam Então nós temos todas essas outras linhas Que a gente está deixando de trás Nós só vimos as linhas principais Que são a Daenerys A Cersei E o Jornal É isso aí pessoal Essas foram então as nossas expectativas Análise e reação do trailer de Game of Thrones Esse primeiro trailer da sétima temporada O que vocês acharam da série até agora? O que vocês acharam desse trailer? O que vocês estão esperando da nova temporada? Deixem nos comentários Deixem um like se você gostou do vídeo E se vocês se lembrem A gente vai fazer os reviews todos os dias De Game of Thrones Todos os episódios A gente vai fazer review episódio por episódio A gente vai fazer algum especial ainda antes Para recapitular o que aconteceu nas outras temporadas E criticar, falar, review, conversar com vocês Comentar teorias, tudo isso Até lá, tá certo? Tá bom gente Até mais Tchauzinho